Oi hambúrgueros! Eu sou o Paulo E eu sou a Juliana E nós somos os Caçadores de Hambúrgueres! Foi a tentativa de poelho, acho que vocês entenderam, né? A gente pode falar que é um coelhinho da Páscoa meio zumbi Tá feio demais esse coelhinho da Páscoa Chega, chega, tira isso A gente veio pra mostrar os ovos Passei meleca na mesa A gente veio pra mostrar o que vocês mais pedem na Páscoa O quê? Chocolate! Ovo de Páscoa, muito fácil! A gente fez uma mini pesquisa assim no nosso Instagram E a gente descobriu os ovos de Páscoa que vocês mais estavam curiosos Pra saber como eles eram realmente Nós trouxemos aqui 5 ovos de Páscoa diferentes A gente queria trazer uns 20, mas não teve como E nem isso, óbvio Nós trouxemos 5 ovos de Páscoa diferentes A gente vai abrir com vocês E a gente vai provar e dizer pra vocês o que a gente tá achando deles Então o nosso jantar vai ser ovo de chocolate Candidato número 1 Talento Avelã De colher Ia ser de colher, exatamente Ovo surpresa Que galera dos anos 80 Saudosa Nostalgia Tá aqui, vocês pediram É, e parece que o ovo surpresa vem com figurinha em álbum Grand Ferreiro Rocher Ovo de óleo, gente Esses daqui vocês pediram muito E eu procurei eles Eu acho que ele é bom E tá bom E olha pelo ovo de óleo E o quinto Que é o mi churuquinha da galera Sonho de mal sorvinho recheado Ele é bem pequenininho Mas ele é pesado Porque ele tá cheio de coisa dela Custou 9,90 nas lojas americanas Viram? Nossa, tá amassado Caraca, que sacanagem O negócio vendeu numa caixinha desse tamaninho Gente, vacilo Porque a caixa não tava amassada Uma sacanagem, né? Amassou a pontinha do negócio Ó, vou abrir o chão pra vocês Já tô vendo o recheio A minha dúvida é a seguinte Se o recheio desse sonho de valsa é bom Igual realmente do sonho de valsa Tá te manchando Tá dando pra ver, não tá, gente? Tá, mas você tá destruindo o ovo Acho que é pra morder ele Aliás, ele é uma faca Eu acho que ele não é pra dividir Eu acho que ele é pra morder inteiro Já tá amassado Já tá amassado Já tá amassado Terminou de destruir Deixe, ó Recheio igual Igual do sonho de valsa Chocolate gostoso Não é aquele chocolate bunizão não Mas não tem a casquinha É como se fosse um sonho de valsa Sem a casquinha Aquele crocantinho É Que cobre o recheio Não tem Nossa, isso é um sonho dele Um pedaço Quando eu era criança Eu comia em valsa e ficava juntando várias bolinhas Eu ficava um bolatão disso Tipo isso Aí eu comia Ó, pra mim A graça do sonho de valsa é a casquinha Eu prefiro o sonho de valsa por causa da casquinha Ovo de páscoa surpresa Ele tem um monte de historinha aqui Tem um dinossauro bonito aqui na capa Tem álbum 1, 2 e 3 e algumas figurinhas Eu tô achando que eles foram malandros, tá? Eles fizeram vários álbuns diferentes pra você comprar vários ovos e depois fica fazendo coleção Custou 45 reais no Carrefour 45 reais Ó, ele vem dentro desse plástico protetor E aqui ó, o álbum Tem um álbum e mais nada aqui dentro Álbum número 2 E aí tem um lugar pra pôr as figurinhas aqui ó Esse é o álbum número 2, são dinossauros E aqui ó, o lugar pra pôr as figurinhas Na verdade são figurões porque elas são grandes E aí tem vários dinossauros e conta a história de cada um E as características de cada um Aqui estão as figurinhas, elas não são álbum colantes e cada uma completa o seu álbum No caso seriam 3 ovos de páscoa com álbuns diferentes Agora vamos ver o chocolate como é que é esse ovinho de dinossauro Você vai ver? O ovo é levinho, tá gente? Você paga mais pela nostalgia Eu tô na dúvida se ele tem algum recheio, né? Porque já vem tanta coisa fora do ovo Eu acho que não vem nada Eu não sei se tem alguma coisa dentro Vem vento! Tinha que pôr a parte que a Juliana faz isso Olha o GT de chocolate Chocolate Igualzinho o chocolate surpresa Muito bom Eu não lembro Se você não lembra do chocolate surpresa Ele tinha o formato dessa figurinha Então ele era retangular e tinha o desenho em alto relevo Aí eu ia comendo assim em volta Ficri, picri, picri Eu comia a moldura todinha e só sobrava o dinossauro no meio Ou um bicho que fosse Muito legal, adorei Gosto de infância Lembrei bem da minha infância comendo esse chocolate, muito bom Ovo é o talento de colher Será que ele vem uma colherzinha aqui dentro? Eu não sei A gente vai descobrir agora Eu acho que é o batom que vem a colher dentro Esse aqui é tipo um ovo de adulto, né gente? Vem colher! Ah, vem uma colher Olha que legal Tá vendo a colher aqui? Ele tem uma apresentação bacana Que você abre e a colher já fica de frente Tem uma colher escrito talento Que maneiro a gente vai ter uma colher escrito talento Só falta o resto do faqueiro Tira isso daqui de cima Tem uma proteção A gente joga ali Gente, que peso! Que peso isso daqui Espera Ele é só metade do ovo, né? Porque ele é todo recheado Por isso que ele é de colher Ele vem corrigir pra você comer Mas cabia outra metade aqui Ah, eles fazem uma caixa enorme pra justificar o preço Gente, cabia Porque isso aqui ele fica apoiado nisso Aqui, ó Um monte de ar aqui embaixo, ó Aí um monte de ar aqui em cima Aí o ovo encaixado aqui Entendeu? Então a caixa é enorme e o ovo é pequeno Mas ele é recheado e é pesadão Ele é pesadão Pesado pra caramba 360 gramas Custou 69 reais no Carrefour Ah, ó Ele não é aberto não Ele é fechado É como se fosse muito recheio só, ó Tá vendo? É fechado Isso aqui não é recheio É, vamos ver qual é a espessura desse chocolate Porque às vezes é só uma casquinha Eu vou abrir já mostrando pra vocês aqui, tá? Acho que você não gostou, né? Acho que até agora não tá Tem que dar uma cavocada maior aí Deixa eu cavar mais esse casquinha Esse primeiro pedaço da Juliana Ela pegou praticamente só chocolate Por isso que ela não deve ter achado grandes coisas Mas agora eu vou um pouquinho mais fundo e a gente vai ver o que vai encontrar Agora eu vou pegar recheio Tá molendo Tá molendo Ele tem de colher mesmo, como a gente fala Molendão Ó Vou provar agora com um pouco mais de recheio Que eu peguei mais de dentro Não gostei Sério? Hum Deixa eu pegar aqui É? Eu peguei com Ele não é tão... é ó É ó É ó É ó demais, né? Vou ser sincero Eu não achei esse recheio grande coisa Ele tem os avelãs dentro Dá pra sentir bem os avelãs Tem uns pedaços bons de avelã Mas eu achei o creme de chocolate que vem no recheio Meio gorduroso demais Muito do mais ou menos Bem aquele chocolate meio hidrogenado, sabe? Meio sem gosto de chocolate, mais gosto de gordura Não levei engordurando Eu não achei bacana não Principalmente pelo preço, que foi caro Quase 70 reais, né? Tipo, esse recheio aqui ó, bonito da colher Não é assim Não é tão assim, ó Eu vou pegar mais de cheio pra mostrar pra vocês Tá bom pra ver, né? Tão legal ou não? Não achei que valeu o custo... o custo-benefício dele é baixo Eu acho que não valeu o preço Muito gostei da colher Pra ver que é por isso que ele é caro, né? Porque a colher... tem que pagar a colher de 10 centavos Entrar a montinha, né? Chegou a vez do que vocês pediram Ovo de Páscoa Oreo Grand Ferreiro Rocher Tchau, tchau